Tem uma coisa que todo mundo admira numa bike fixa, a simplicidade. Mas e se tiver que fazer algum reparo nela na rua? Carregar a multiferramenta da mountain bike não rola, né? Pois ela tem muitos itens que você não vai conseguir usar numa fixa. Então, olha que legal. A Trixie é a primeira multiferramenta pra usar numa fixa. Além de você conseguir fazer todo tipo de ajuste, como levantar, baixar a cilinha, mexer no guidão, tirar as rodas, ainda tem essa chave aqui bem legal que aperta o anel trava do pinhão fixo, que é muito perigoso estar solto, né? Você pode espanar o cubo, espanar o pinhão. E com essa ferramenta você pode fazer isso no meio da rua, caso precise. Ela é bem portátil e vem com esses parafusos borboleta. Você consegue instalar a chave nos furos pra suporte de caramaiola, ficando ainda mais prático, mais à mão. Agora você não tem mais desculpa pra andar na sua fixa sem a multiferramenta, que você compra na nossa loja online. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! É melhor você mostrar que tem um abridor. Tá, eu posso abrir, mas você sabe que eu não bebo, né? É, tá aberto. Eu tomo. Eu tomo, mas eu quero ver se abrir as suas bebidas. Eu vou ficar preso assim. Meio. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti